Chegou as minhas panelas dos sonhos maravilhosas. Que sério, eu me apavorei. Gente, olha que coisa mais linda. E olha ali, ó. E já vai soltando a sujeira que fica ali dentro. Aí aqui vocês aprendem a regra de três da avó. E olha ali, ó. E olha ali, ó. E olha ali, ó. E olha ali, ó. Olá, minhas virtuosas. Gratidão por mais um dia. Voltei com vocês já faz um tempinho, ó. Que eu iniciei o vlog com vocês. Mostrei ali, gente. Gente, eu recolhi tanta roupa. Que sério, eu me apavorei. Quando eu comecei a recolher e dobrar, recolher e dobrar. Eu pensei assim, gente. Eu estendi tudo isso de roupa hoje. Mas sim, eu tinha estendido tudo aquilo. E aí já tá na hora de recolher o que eu coloquei lá naquela hora. Daqui a pouquinho eu já vou pegar. Ver se secou, né, gente? Porque aí aqui, tipo, umas cinco horas já começa a baixar. Tipo, pra vir à noite, né? E aí já começa a esfriar, começa a vir ser ração. Então, por enquanto, ainda estamos nesse tempo aqui no Sul. É terça-feira hoje. E aí o horário que vocês viram ali, tava só eu e os meninos. Mas Levi tava dormindo. As meninas já vieram. E eu ia fazer meu pão, gente. Gente, eu tô com uma vontade de comer o meu pão sem glúten. E ele é tão maravilhoso. Vocês conhecem? Não conhecem? Eu vou deixar linkado no primeiro comentário. Tem um vídeo que já faz anos que eu fiz. Mas vou deixar ele aqui. Ele é perfeito, né? Um pão sem glúten perfeito. E aí só que já tá tarde. Porque tem que deixar crescer e tudo mais, né? Então eu vou fazer um bolinho. As meninas acabaram tomando um cafezinho com o vô e com a vó. E elas deram uma saídinha com eles. E aí acabaram tomando um cafezinho com eles. Então eu vou fazer pros meninos e pro Ricardo, quando chegar, tomar café também. Bolinho simples, gente. Nem sei do que ainda. Sabe quando tá sem ideia? Mas não era isso que eu queria falar com vocês, virtuosas. O que eu quero falar com vocês é que chegou as minhas panelas dos sonhos maravilhosas. E aí vocês estavam carregando a hora que chegou. E aí eu desembrulhei tudo. Já até levei as caixas lá pra frente. Pra frente que eu digo assim, pra lixeira, né? Da frente do prédio. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês ainda agora. Porque ainda tá dia, né? Aí daqui a pouco anoitece. Fica ruim. Vocês não vão ver a beleza, assim, natural delas. Porque elas são muito lindas. Um sonho mesmo realizado de Deus, né? Eu vou pegar e coloquei aqui no quarto. Muito linda, gente. Um sonho pra mim, né? Pode parecer besteira pra algumas. Mas pra mim é um grande sonho, assim, gente. Porque eu nem pensava comprar agora, né? Adquirir agora essas panelas. E Deus proveu. E eu comprei. Escolhi, assim. Escolhi, escolhi, escolhi. Escolhi do meu gostinho mesmo. Do jeito que eu queria. E aí agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, Deus é muito bom, né? Eu tô muito, muito feliz. A gente é tão falha com o Senhor, né? Falhamos tantas vezes com o Senhor. E o Senhor nunca nos decepciona, né? Nossa, o Senhor sempre tá sempre nos surpreendendo. Vou mostrar agora pra vocês. Ó, gente. Nessa caixa aqui eu ainda deixei. Aí ela veio numa caixa maior, né? E aí eu já tirei ela pra fora. Ela veio super bem embalada. Nossa, eu amei. Comprei pelo site do Mercado Livre, tá bom, gente? Ó, eu até mostrei elas, né? A fotinho delas pra vocês. É, gente, olha só. São umas quantas panelas. Ela é, gente, pesada, pesada, pesada. Gente, a cor delas é perfeita. Ele é um marrom, ele é um bronze, assim. Nossa, é lindo. Eu vou abrir aqui com vocês, né? Que não abri nenhuma ali ainda. Ó, então ela vem a maior, a grande, né? Ó. Vem esta, vem esta e vem esta. Ó, então são quatro panelas. Que pra mim, gente, tá mais do que suficiente. Porque vocês sabem que eu me viro há muito tempo com aquelas que eu tenho ali, né? E a comidinha sai igual, gente. Sai gostosa igual. Aí quanto mais eu vou me virar com estas aqui, né? Eu não peguei uma que venha com uma maior, que é esta aqui, porque eu tenho a minha... Eu vou ficar com as minhas duas vermelhas ali, né? E as minhas vermelhas são grandes. Eu tenho uma bem grandona. Bem grandona mesmo. Que eu, olha, gente, eu quase nunca uso, assim. Só se vem visita e tem que vir bastante visita pra usar ela. E eu tenho a minha de ferro, né? Que ela é bem grande também, então dá pra usar. E é por isso que eu não comprei. Porque era só pra ocupar espaço. Na verdade, gente, apesar da minha família ser grande, eu uso muito mais assim, ó. Panelas assim. Porque eu vivo fazendo comidinha na hora, né? Então, veio essas quatro panelas. Eu tô muito feliz. Veio um caneco. Eu, na verdade, tenho dois canecos, né? Mas veio um caneco, ele é maior. Vou abrir agora pra vocês. E veio três frigideiras. Uma que eu tô apaixonada. Vou mostrar. Olha que coisa mais linda que é, gente. Que eu ia dizer pra vocês. Eu vou... Depois... Eu não vou abrir todas. Eu abri uma panelinha também pra vocês verem direitinho. E depois eu vou deixar tudo assim, gente. Porque eu ainda tenho que fazer a cura delas todas, né? Então... E eu tô bem corrida essa semana, gente. Mas bem corrida. Então, eu vou ver como é que eu for fazer. Mas quando eu for fazer a cura das minhas panelas, eu gravo pra vocês também, tá? Ó, gente. Então, essa daqui é a que a gente tá apaixonada, eu e as meninas. Porque é essa quadrada, né? Olha que linda, gente. Olha a cor dela. Que maravilhosa. Eu não queria rosa, vermelha. Eu já tenho ali aquelas duas que restaram, né? Do outro conjunto. Duas ou três, deixa eu ver. Não, duas que restaram daquele jogo. Então, eu não queria, gente. Aí, olha aqui. Olha que cor mais linda. Olha ali. Ela é bem essa cor aqui. Olha que maravilhosa. E aí, veio as duas frigideiras. Então, veio essa aqui bem altinha. Bem funda. Ela é bem fundinha. Frigideira eu até tenho, né? Aquelas outras duas que eu comprei pra vocês. Eu já mostrei pra vocês. Eu comprei no mercado mesmo. Aí, mais simples, né? Veio essa aqui também, que é grande. Pra nós é bem grande. Ó, gente. O canecão. Esse é bem grandão mesmo. Eu comprei dois, né? Que a gente... Uma que é ozinha faz... Aquece às vezes o leite, né? E o outro acaba que fica pros nossos ovinhos. E aí, veio esse canecão. Ele é muito grande, ó. Ele é bem grandão mesmo. Nem sei quanto que é de... Ó, um litro e setecentas. É bem... É bastante, gente, ó. Olha que linda a cor. E aí, as panelas são dessa marca aqui. Ó. Dessa marca aqui. São de teflon, né? Ó. E aí, aqui vem as dicas todas que eu ainda tenho que ler. E a linha que eu comprei... E a cor que eu comprei foi essa aqui, ó. Tinha também essa rosinha clara. E eu não quis. Eu quis essa aqui. Olha aqui, gente. E a tampa que linda. Ó. Ótima de pegar assim. Sabe? Ó. Tá vendo? Não queima a mão, nem nada, né? Então, gente, é super maravilhosa. Super maravilhosa mesmo. Bom que o parafusinho daqui, ó. Também se... Se por um acaso com o tempo ele afloxa, é fácil também de desparafusar. Isso aqui que eu sei que eu cuidei bastante. Porque às vezes é umas coladas. Que aí depois cair o cabo e não tem mais jeito de conserto, né? Então, são essas as minhas panelas, gente, do sonho. Tô muito encantada. Tô louca pra cozinhar nelas? Mas eu tenho que fazer a cura delas direitinho. Não sei se aqui vem dizendo como que é a cura delas, gente. Mas depois eu vejo direitinho e mostro pra vocês quando eu for fazer, tá? Por isso que eu acho que eu vou guardar ainda na caixa. Que eu tenho que fazer a cura delas. E pegar o meu balcão aqui, gente. Tirar as panelinhas que são velinhas, né? Pra me desfazer delas mesmo. Pra arrumar espaço pra colocar as novas, né? E aí tem que limpar tudo, enfim. Então, tem um tanto de processo antes de eu poder cozinhar nelas. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom, gente? Tô muito, muito feliz mesmo. Gente, vou fazer um bolinho, então. Coloquei aqui três ovos. E uma xícara de 200ml de açúcar, tá? Eu vou fazer ele na versão sem glúten. Mas aí você pode fazer na versão com glúten, né? Aí eu vou colocar agora aqui óleo, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Tá vendo? Pouquinho mais que meia xícara de óleo. Mas pouca coisa. Então, vamos dizer assim que vai dar uns... Deixa eu ver. Uns 150ml de óleo. Acho que uns 180ml de óleo, mais ou menos. Aqui eu vou bem a oleômetro. Não trabalho com medida, gente. Eu vou tudo a oleômetro. Aí coloquei aqui. E eu vou colocar agora aqui a farinha, tá? Eu vou tá usando essa farinha de arroz aqui sem glúten. É a primeira vez que eu tô usando da Blue Ville. Geralmente eu uso da Urbano. Eu vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar uma e meia dela. Eu vou fazer um bolo pequeno. Não vou fazer um bolo grande não, pequenininho. Uma e meia dela. Pode colocar agora aqui a veia também. Eu não vou colocar a veia hoje. Mas fica gostoso com a veia também. Aí eu vou mexer assim, né? Eu vou colocar agora aqui, gente, o chocolate, tá? Tô usando esse aqui a 70% da Arco. Já tá na... Da... Da Torótica. Já tá na hora de comprar outro. Porque que chocolate bom pra fazer coisa. Pra fazer brigadeiro, gente. Ele é maravilhoso porque não fica doção, assim, o brigadeiro, sabe? Ó. Vou colocar duas dele. Eu não vou fazer com recheio, não. Vou fazer bolinho, assim, de chocolate. Mas de tomar cafezinho da tarde. Porque eu tenho nata ali. E pra gente poder comer com nata. Fica muito gostoso. Nossa, esse chocolate, ele é tão cheiroso. Vocês têm que ter ideia do cheiro dele, gente. Muito cheiroso. Olha que linda a massa. E aí, você pode colocar goma xantana. Que substitui ali pra dar a liga do glúten. Podem colocar também aveia. Umas três, quatro... Três colheres de sopa de aveia já seria o suficiente. Ou meia xícara de aveia também. Já vai te trazer fibra, né? E também já dá uma liga. Pode colocar também um pouquinho de polvilho doce. Também uma meia xícara. Ou três colheres de sopa bem cheia. Também já vai te dar uma liga. Se você vai fazer na versão sem glúten. Se você vai fazer na versão com glúten, não, né? Mas eu vou acrescentar aquela fibra Priscilum que eu tenho. Vou acrescentar uma colher de sopa. Tá? Porque primeiro que ela vai me trazer fibra. Pra esse bolo, né? E... Porque ela deixa macio. E também... Ele dá... Ela dá essa liga, tá? Pra ser uma fibra, né? Ela também dá essa liga. Que as farinhas sem glúten... Acaba que não tem, né? Principalmente a farinha de arroz. Se não tem pra dar essa liga, né? Eu vou... Ó, tá vendo? Ele estaria uma massa assim... Ele tá uma massa bem boa já. Mas eu vou colocar bem pouquinho leite. Porque um dos segredos do bolo de sem glúten. Pra ele ficar assim molhadinho. Não ficar tão ressecado, né? Olha aqui. Ela ficar mais... Mais molzinha. Do que se você fosse fazer com trigo, tá? Eu vou mostrar a consistência já pra vocês. Mas eu vou já colocar agora aqui. Vamos ver se eu tenho aqui, gente. Uma tampinha de fermento químico. Será que é uma tampinha certa aqui, gente? Ó, quase que deu, né? Mas acho que vai dar pra esse bolo aqui. Não precisa colocar mais, não. Vou mexer agora até que as bolinhas comecem a estourar, né? E aí tá pronto. Pouco mais mole, né? Do que quando você vai fazer bolo com glúten, tá? Com trigo, ó. Pra ele ficar macio. Olha que cor mais linda dessa massa, gente. Olha aqui. Hum! Vou untar uma forma e vou colocar pra assar, tá? Tirei do forno agora, gente. Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. E ele ficou 35 minutos no meu forno. Tá lindo, 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 ó. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar um banho enquanto isso. Porque eu tenho que passar um cafezinho também, que não tem nem um pouco de café passado. E aí quando o marido chegar também já tem café fresco, né? Porque, gente, hoje foi tanta correria e muita das coisas eu não consegui resolver, né? De manhã eu resolvi só em partes. E a... Deu. Aí de manhã eu só resolvi em partes, né? E aí depois na parte da tarde eu também não consegui... Eu tinha que marcar as consultas das crianças e aí não teve jeito, gente. Hoje a central de consulta do plano de saúde resolveu não atender. Sabe? E aí então não consegui. Mas aí amanhã dei o marco, né? Mas assim, eu não parei. Enquanto o bolo assava, mandei o Davi pro banho. Aí vi os pães de pratos que eu tinha lavado. Enfim, fiz, fiz, fiz coisa. Postei vídeo pra vocês. Então foi bem corrido hoje. Mas bem corrido mesmo. Então eu vou tomar um banho. Enquanto esse bolo esfria. Aí eu passo um cafezinho e me sento, gente, pra tomar um café. Porque esse menino aqui também não tá parando. Esse bebê aqui, gente, ele tá assim, olha. Numa eletricidade. Ele vai pra um lado, ele vai pro outro. Ele tira as canequinhas, que eu já deixo proposital ali pra ele, né? De um lado pro outro. De um lado pro outro. Ó. Pega o pratinho. Coloca o pratinho ali em cima. Tira. Aí ele vai. Ó. Aí ele pega um pouco do brinquedo. Coloca ali. Ele não tá satisfeito. Ele volta pra cá. É assim que esse bebê tá. Fui, gente. Fui tomar um banho. Tomei um banho, gente. Dignidade restaurada novamente. Coloquei pijaminha, ó. Toda de pijaminha. Ah, pijama é bom demais, né, gente? Meu Deus. As meninas também chegaram. Colocaram pijama. Porque pijama é bom demais. É vida demais. Pijama pode ser confortável, né? O tecido deles é confortável. E esse aqui, eu tenho muito amor por ele. Porque foi uma de vocês que me deu. Eu tava grávida do Levi quando eu recebi esse pijama de uma de vocês. Eu super uso. Nossa. Ele é maravilhoso. Vou agora passar um cafezinho. Já desenformei o bolo. Já tô com a minha natinha aqui, ó. Que hoje não vai ter cobertura, né? Vai ser comer com natinha. Vou tomar aquele café assim, gente, gostosinho, sabe? Aquele café reconfortante assim. Vou esperar o marido chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Gente, acabei de finalizar aqui. A pia, pia, passei em lustra móvel. Eu sempre finalizo a pia com lustra móvel, né? Na verdade, a gente tomou café aquela hora com bolo. Aí o Ricardo chegou tudo. Eu já fiz janta pros meninos, né? Só os homens jantaram, né? A gente não jantou. Tinha tomado café aquela hora. E as meninas tinham saído com o voe e com a avó, né? E tomado um café. E aí acabou que a gente não jantou. Levezinho no fundo, né, gente? Aí eu fiz só uma jantinha pra eles, porque eu tinha que fazer a... Preparar a marmita do Ricardo pra amanhã, né? E aí terminei aqui, gente. E agora eu coloquei bicarbonato e água quente, tá? Pra higienizar e limpar bem essa garrafa. E olha ali, ó. E já vai soltando a sujeira que fica ali dentro. Tá vendo aqui? Depois isso aqui solta tudo, gente. Isso que eu já lavei com esponjinha e detergente, né? Mas mesmo assim vai soltando, ó. Aí eu pego essa parte que eu lavei e mesmo assim coloco aqui, assim. Aí eu vou deixar aqui, gente. Tá? Com essa aguinha quente. E aí eu também... Vou guardar essa aqui. E eu também já aproveitei a mesma água, né? E já fiz o meu chazinho de camomila. E aí aqui ficou tudo limpinho, gente. Ficou tudo em ordem, né? Não tem lei melhor do que aquela regrinha das... Regra de três que eu já ensinei pra vocês. A gente tem a regra de três na escola. Que a gente aprende com os professores, né? Ó. Ó o Levi Zocca. Aí aqui vocês aprendem a regra de três da avã. Que é o quê, gente? Lavou, secou, guardou. Porque de manhã, gente, essa visão é melhor do que a gente dormir. Dormir com a pia limpa, a visão é maravilhosa. Mas acordar com ela limpa, gente, é bem melhor. E aí eu limpei o fogão também. Enfim. E aí Levi tá aqui, gente. Ele dormiu meio que por fora de ordem hoje. Ó. E ele ainda tá com sono. Então ele fica assim, xaropeando, né, meu amor? Tudo é motivo pra ele chorar. Tudo, 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 tudo. Porque dormiu totalmente fora de ordem, né? Né, meu amor? Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau. 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 Tchau.